Olá pessoal, então seguindo dando sequência a aula de texto acadêmico, falando de texto acadêmico, tá, e agora a gente vai dar o foco na formatação do texto acadêmico. Então a gente já trabalhou o conceito de texto acadêmico, os elementos do texto acadêmico, que são corpo de texto, citação direta longa e notas de rodapé. O texto acadêmico, ele é composto por meio das citações, então foi trabalhada a ideia de conceito de citação e os tipos de citação, citação indireta, citação direta curta, citação direta longa, tá. E agora, então, como é que se faz a formatação dos três tipos de elementos do corpo, do texto acadêmico? Quais são os elementos do texto acadêmico? Esta primeira parte aqui que eu estou selecionando é o texto, corpo de texto. O texto acadêmico também é composto por citação direta longa, que tá aqui também, depois aparece mais dois parágrafos aqui de corpo de texto, e aqui na nota de rodapé, então, o último elemento. São notas de rodapé, beleza? Então, são, na primeira página desse trabalho, introdução, ela já apresenta os três tipos de texto acadêmico. O primeiro tipo é, então, corpo de texto. O corpo de texto, ele é formatado da seguinte maneira, este recuo que nós temos aqui, ó, trabalhando com a régua aqui, ó, este recuo, sempre na primeira linha vai ser 1,5, tá. 1,5, pode ser mais, pode ser menos, mas é 1,5, tá. 1,5. O que acontece aqui? O entrelinhamento é 1,5, ou o que a gente chama de simples, e a letra que a gente está utilizando aqui nesse texto é Arial 12. Como que eu formato isso? Eu clico com o botão direito, entro na formatação do parágrafo, então, aqui na formatação do parágrafo, na primeira linha, recuo especial, recuo especial, primeira linha, 1,5. Ou, vou aqui diretamente na régua, e coloco 1,5 na primeira linha. Se eu quiser trabalhar o entrelinhamento, ou eu venho aqui no início, que aparece os entrelinhas aqui, ó, um é simples, e um e-mail normal. Então, tá 1,5, né. Pra citação, pra citação longa, no início aqui, a gente encontra o 1, tá, que aí fica tudo mais apertado e mais junto. Mas, como é corpo de texto, é 1,5. E a letra, a fonte, é Arial, Arial 12. Já tá Arial e já tá 12. Então, você também encontra o parágrafo, o parágrafo aqui no cantinho, ó, você pode clicar com o botão direito ou pedir aqui no cantinho, o parágrafo. O entrelinhamento, ou espaçamento entre linhas, também tem aqui, ó, simples ou um e-mail, tá. Então, recuo especial na primeira linha, 1,5, e espaçamento entre linhas, 1,5. O recuo aqui é 0,0, o espaçamento entre linhas aqui também é 0,0, tá. 0,0 PT, né, e só o espaçamento entre linhas que a gente formata aqui, que é 1,5, ou simples no caso da nota de rodapé e citação direta longa. Mas, como se trata de um texto, é 1,5. Daí, fechou, ok, e tá feita a primeira formatação do primeiro tipo de texto, que é o corpo de texto, tratando de texto acadêmico. Dentro do corpo de texto estão as citações direta curta e as citações indiretas, tá. Então, a formatação desses dois tipos de citação obedece à formatação do corpo de texto. Já a citação longa. A citação longa, a citação longa, ela tem esta formatação, e o recuo dela, na norma da BNT, é 4, tá. Nas normas da Unibrasil é 1,5, tá. Nas normas da BNT é 4, tá. 4. Então, eu vou deixar como 4, eu puxo aqui, né, na régua. Importante, se você puxar o peãozinho de cima da régua, você puxa só a primeira linha. Se você puxa o peãozinho de baixo, você puxa só as demais, e não a primeira linha. Se você puxa o quadradinho, você puxa tudo. Então, se eu puxar o quadradinho, vem tudo. Se eu puxar o peãozinho de cima, vem a primeira linha. Se eu puxar o peãozinho de baixo, vem a outra linha. As demais, não a primeira. Se eu puxar o quadradinho, vem tudo. Vem os dois peão, formatinho de ampulheta ali, tá. Então, esta citação aqui, ela tem areal 10. Então, aqui no início, eu seleciono areal 10. O entrelinhamento, o entrelinhamento tá aqui no início também, tá. É simples, é 1. Ou eu clico com o botão direito, do botão, entro na formatação do parágrafo, e coloco o recuo de 4 ou 1,5, que é a regra da Unibrasil, né, 1,5. Aqui no caso ficou 1. Então, eu puxo aqui na régua, 1,5. A entrelinhas também pode ser dada aqui na formatação do parágrafo. Agora não é mais 1,5, agora é simples, porque é a citação direta longa. Ou eu venho aqui em cima no início e clico aqui 1, tá. E o parágrafo também pode ser solicitado aqui, ó. Tá. Parágrafo, mostrar caixa de diálogo do parágrafo. Beleza? Então, esta formatação aqui é a formatação da citação direta. Por fim, nós temos aqui as notas de rodapé. Temos três notas de rodapé. É importante que no texto você não pode selecionar tudo. Tipo, Ctrl T, que é selecionar tudo, né, a tecla, a tecla que seleciona tudo. E formatar. Não dá pra você fazer isso. Porque temos aqui no meio do texto as citações diretas longas. E as citações diretas longas ganham outra formatação. Na nota de rodapé, você sempre pode fazer Ctrl T. Porque todas as notas de rodapé são formatadas iguais, tá. Então, sempre dá pra fazer Ctrl T. Você vem aqui no início, coloca Arial, Arial 10. Arial 10. Você vem aqui no início e coloca o entrelinhamento simples. Você vem aqui no início e coloca o recuo de parágrafo. Não é ali no início, é na régua, tá. Porque não apareceu a régua, ó. Porque eu tô no Ctrl T. No Ctrl T a régua sumiu ali, agora apareceu de novo. Mas aqui da régua também dá, tá. Então, 1,5 na régua, 1,5. Beleza? Então, 1,5 de recuo na primeira linha. As notas de rodapé, elas não são assim, todas juntas. Elas têm o recuo na primeira linha de 1,5. Se você também quiser formatar com o botão direito do mouse, você entra no parágrafo e formata aqui, primeira linha, 1,5. E entrelinhamento simples. O resto você não mexe, tá. É zero. É zero de espaços entre linhas. E antes e depois do parágrafo também é zero. E o que mais? É isso de notas de rodapé. Ainda a gente vai entrar na revisão de normas para referências bibliográficas, porque nas notas de rodapé vão as referências bibliográficas. E ainda a gente vai falar a respeito de como se utiliza o idem e biden op-seat. Aqui tem um op-seat, ó. Como que se utiliza de idem e biden op-seat na formatação do texto acadêmico. Beleza? Então, é isso, pessoal. Ainda tem uma dica para ser dada, que é o seguinte. Você pode, aqui no início... Deixa eu fixar a barra aqui. Não é essa. Ainda você pode criar aqui um estilo. Então, aqui no cantinho, você vem aqui e cria um estilo. Você pode criar um estilo, um novo jeito de formatação. Então, definir um estilo. Vamos ver. Aqui temos o conjunto de estilo. E... Esse estilo aqui, eu posso colocar como... Definir como padrão. Então, esse vai ser o normal. Ele vai aparecer aqui, ó. Não. Não foi. Porque daí eu só ando em cima, ó. E já vem a formatação que é. Tá? Mas... Aqui eu vou... Eu vou criar um estilo. Tá? Vou criar um estilo para que o meu estilo seja... Então, aqui... É... Adicionar, remover, renomear, selecionar, modificar, atualizar. Ó. Atualizar normal para corresponder à seleção. Tá? Então, toda vez que eu clicar em cima... Toda vez que eu clicar em cima... De repente, está tudo desformatado aqui, ó. Por exemplo, está em outra letra. Vou colocar aqui outra letra. Times. Está aqui outro tamanho. Vou aumentar o tamanho. E... Está em negrito. Tá? Se eu selecionar o texto que eu quero... Formatar. E clicar ali. Então... Não foi demais. Se eu selecionar... Se eu selecionar o texto, o parágrafo... E clicar aqui em cima... Ele automaticamente volta para o padrão que eu estou chamando de normal. Esse normal... Eu vou renomear. E vou colocar o nome desse normal é... Corpo de texto. Tá? Então, agora, esse parágrafo aqui, que está todo desformatado... Eu só clico ali em cima... Ele já está formatado bonitinho, do jeito que tem que ser. Entendeu? O segundo... O segundo... Opa! Eu vou renomear... E vou colocar o nome dele de... Citação... Longa. Dá o nome dele de citação longa. Vou copiar a citação longa. Cadê a citação longa? O que eu fiz com a citação longa? Eu acho que a citação longa, na verdade, era essa citação aqui, né? A número 2. Eu coloquei em forma de corpo de texto. Então, eu vou achar outra citação aqui que já está formatada. Não, acho que eu fiz... Tudo virou em forma... Não, eu dei um Ctrl T. Vou fazer Ctrl Z para desfazer o que eu fiz, tá? Porque eu cometi algum erro aí e eu desformatei o texto. Todo o texto. Então, está aqui, ó. Voltando, tá? Voltando. Eu quero pegar aqui esse estilo aqui. Quero renomear. Vou renomear. Vou fazer de novo. Tudo de novo. Renomear. E vou chamar ele de texto. Corpo de texto. Tá? Agora, eu vou pegar este parágrafo e vou pedir para ele copiar o estilo. Atualizar o texto como correspondente à seleção. Ah, ele fez isso para o texto inteiro. Não é isso que eu quero. Eu quero que só o estilo formate, tá? Então, volto aqui. Entrar no botão direito. Modificar. Então, aqui, o formato é texto. Eu vou chamar o texto Arial 12. Formatar o texto em Arial 12. Tá? Formatar. Parágrafo. O parágrafo é sem nenhum ponto. O primeira linha tem que ser 1,5. 1,5. Primeira linha é entrelinhamento, 1,5. E primeira linha, 1,5. Ah, esse vai ser o estilo. Vamos ver se ficou. Não ficou. Ah, ficou. Então, agora, sempre... Transformar uma citação em corpo de texto. Não foi. Ah! De novo. Não, não foi. Não formatei corretamente. Vou entrar de novo. Modificar. Modificar. Formatar. Fonte. Arial. 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 12. 12. Ok. É o 12. Depois. Formatar. Parágrafo. Primeira linha. 1,5. E entrelinhamento. 1,5 também. Ok. E o que mais? E é isso. Apenas nesse documento. Ok. Vamos ver se... Não ficou. Ah, gente. I'm sorry. Eu estou levando um baile aqui, tá? Vamos ver... Vamos ver... Estilo rápido. Então, esse estilo vai ser... Corpo de texto. Eu nunca utilizo. Eu sempre faço a formatação. O nome do estilo já existe. Ah, porque eu já fiz, né? Então, corpo de texto 1. Ok. Então, está salvo aí. Se eu quiser transformar isso daqui em corpo de texto, tá? Seleciono ele e faço corpo de texto. Aí, automaticamente, já vai. Tá? Não sei se aqui não ficou Arial 12. Corpo de texto. Aí, agora foi. Tudo ficou Arial 12. Inclusive, a nota de rodapé. Então, não pode selecionar a nota de rodapé. O que mais? Ele seleciona esse estilo aqui. O estilo citação longa. Vem aqui no cantinho. No cantinho. E peço para salvar seleção como um novo estilo rápido. Aí, eu coloco citação longa. Ok. Tá? Citação longa. Isso daqui vai ser o estilo citação longa. Se eu quiser transformar este parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo aqui em forma de citação longa, eu estou nele e já venho aqui e ele se forma em citação longa. Não tá vindo Arial 10. Tinha que vir em forma de Arial 10. Ele não tá vindo em Arial 10. Aí, agora foi. Não sei o que houve na primeira tentativa. Não, eu quero texto. Não, eu quero citação. Não, eu quero forma de texto. Não, eu quero forma de citação. Não, eu quero em forma de texto. Eu quero em forma de citação. Tá? É forma de texto. E aqui embaixo, aqui embaixo, nós temos as notas de rodapé. Então, eu seleciono uma nota de rodapé. Seleciono uma nota de rodapé. E venho aqui em cima e clico aqui. Aqui. Onde que tem que clicar, né? Aqui, ó. Aqui nesse daqui, ó. Nessa flechinha para baixo. E salvar seleção como um novo estilo. Eu venho aqui e escrevo rodapé. Finalmente. Ok. E daí, se eu quiser transformar, né? Vem a formatação aqui de uma... De um... Aqui. Quero inserir uma nota de rodapé. Tá? Uma nota de rodapé aqui. Aí eu venho aqui, né? E coloco direto. Cadê a rodapé? Acho que eu não sei. Aqui, rodapé. Tá? E já formato a nota de rodapé automaticamente. Como as notas de rodapé já estão tudo formatadas, né? Texto em forma de nota de rodapé. Aí não dá. Tá? Aqui é texto. Tá? Então, criando estilos daí, né? Criando estilos. Então, é uma dica de como que você pode fazer a formatação rápida. No dia a dia, no cotidiano, eu sempre vou levando isso mesmo, né? Parágrafo por parágrafo. Entrando sempre na formatação do parágrafo. E formatando no estilo devido. Tá? Quando aparece uma citação, também faço. Seleciono aqui. Peço a formatação do parágrafo. E entro na formatação do parágrafo aqui. E eu não crio muito estilo, não. Tá? Mas tem aí como dica. Quem sabe mexer no estilo, fique à vontade. Então, gente. Essa é a formatação, tá? Pra acabar, então, esse conteúdo. Pra terminar a aula... Essa videoaula pontual. Eu vou ensinar pra vocês como inserir nota de rodapé. A inserção de nota de rodapé não é feita assim, ó. Porque aqui você tem... Tá na roda... Rodapé da folha, tá? Você não quer fazer rodapé da folha. Você quer fazer rodapé... É... Do texto. Então, você vem no final do parágrafo. Cursor. Então, clica no cursor ali, ó. No final do parágrafo. E daí você vem aqui em cima, em referências. E clica aqui, ó. Inserir nota de rodapé. Ou inserir nota com Alt, Ctrl, F. Tá? Inserir nota de rodapé. Automaticamente tem um 2 lá no texto. E um 2 aqui no rodapé. E daí aqui no rodapé você digita. Ah! É... O nome do autor, né? O nome do autor. Tudo conforme for lá a referência bibliográfica. E depois a página da citação. Tá? Como aqui eu inseri uma nova nota de rodapé. Então, eu venho aqui no início e peço pra formatar conforme nota de rodapé. Automaticamente já veio. Tá? Toda nota de rodapé ele insere... Ela vem desformatada. Então, você inserir uma nova nota de rodapé aqui, ó. No final do estado. Então, eu venho aqui em referências. Inserir nota de rodapé. E daí entrou lá a nota de rodapé. Ele vem em fonte. A fonte que tá aqui é colibri. Se eu tiver feito... Se eu tiver feito os modelos aqui em cima, né? Os estilos criados, os estilos modelos ali em cima. Eu só seleciono o que eu quero formatar. Então, eu quero formatar todas. E venho aqui e coloco estilo rodapé. E daí, automaticamente, ele formata. Tá ok? Então, é isso, gente. Formatando texto no Word. O que é texto acadêmico? Que a gente destina, então. Corpo de texto. Arial 12. Recuo na primeira linha de 1,5. E entrelinhamento de 1,5. E citação direta longa. A citação direta longa, ela é arial 10. Entrelinhamento 1, ou simples. E recuo de parágrafo. De 1,5 ou 4, segundo as normas da BNT. E notas de rodapé. Com 1,5 na primeira linha. 1,5 na primeira linha de parágrafo. O entrelinhamento é simples. O entrelinhamento é simples, ou 1. E a letra, a fonte que eu estou utilizando, é arial 10. Então, aqui no meio, só passando, todo texto e notas de rodapé. Que é texto também. Depois aqui aparece, o orçamento público brasileiro. Um parágrafo de texto. E daí, uma citação longa. Aí, texto, texto. Perceba este parágrafo aqui. Que tipo de citação é este parágrafo aqui? Então, a primeira parte, ela citou um autor, 14. E no segundo parágrafo, ela citou 15. Veja, não tem abertura e fechamento de aspas aqui. O que significa? Que é uma citação indireta. Já aqui, na definição de baleiro, tem aqui uma citação direta curta. Que abre aspas aqui e vai fechar aqui. Então, aqui nós temos uma outra citação, uma outra citação que é uma citação indireta. E aqui nós temos uma citação curta. Começa aqui, enviar para o Congresso. Abriu aspas aqui e fechou aspas aqui. Nessa última linha aqui. Então, significa que tem uma cópia ali. A cópia foi do projeto de lei. PPA, Governo Federal, segue. É um plano plurianual, acho que é o nome. PPA, o nome. Plano plurianual. Então, é isso, gente. Para hoje, na sequência, a gente vai ter uma aula agora de utilização do idem e bidem op-seat para as referências bibliográficas em notas de rodapé. Beleza? Então, é isso. Obrigado. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.